É a imagem exclusiva do roubo de uma caminhonete na Vila Mascote, na zona sul de São Paulo. A câmera mostra o carro dos bandidos, um Honda Fit, parando na frente da caminhonete de uma seguradora. Mesmo de longe, é possível ver um dos bandidos abrindo a porta da caminhonete e retirando o motorista e o passageiro. O assalto é muito rápido. A fuga é registrada por uma outra câmera de segurança, desta vez mais próxima do local do crime. Primeiro, o Honda Fit vira a esquina e vai embora. A polícia suspeita que o carro branco, modelo Versa, também estava dando cobertura para o bandido que surge com a caminhonete roubada. O desfecho desse assalto foi registrado pelo helicóptero da Band. A polícia começa uma intensa perseguição pelo bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Nesse ponto da perseguição, o bandido bate numa viatura da polícia e consegue furar o bloqueio. Os policiais, para tentar parar o carro, fazem disparos no pneu da caminhonete. Quem está na rua se desespera. Uma mulher que estava no ponto de ônibus é baleada. Depois de mais de 10 minutos, o bandido sem saída joga o carro em cima do portão de uma empresa e acaba preso. Antes desse assalto, a mesma quadrilha praticou o roubo de uma outra caminhonete. A dona do carro foi abordada nesta esquina aqui. Os bandidos armados estavam também em outro carro roubado. Tudo foi muito rápido e a câmera de segurança deste prédio aqui registrou tudo. Essa não é a primeira vez que o bairro da Vila Mascote, na zona sul de São Paulo, entra no mapa da violência. A dona do carro ainda não foi identificada porque ela não fez o boletim de ocorrência. Em janeiro deste ano, bandidos armados são flagrados praticando dois assaltos em menos de um minuto, na mesma região. Primeiro, eles tiram a motorista e a passageira à força do carro branco. Depois, eles vão para cima do motorista da BMW, que chega em casa. O idoso é arrancado à força e quase cai no chão. Os bandidos desistem do roubo porque não conseguem ligar o carro, já que a chave com o sensor estava no bolso da vítima. Outro caso mais recente na mesma região foi a morte da médica Maria Elisa Lencar, de 57 anos. Três assaltantes cercam o carro dela. Assustada, ela tenta se esconder atrás do carro e acaba atropelada e arrastada pelos bandidos. Dois menores foram apreendidos. O maior, que seria o líder da quadrilha, continua solto. E o carro da médica foi encontrado, abandonado, na favela Alba, também na zona sul de São Paulo.